A barra pesou? O tempo fechou? Não tenha medo. Isso é um trabalho para o doutor Paladino. Caris são como bandidos que corroem a sociedade, que são os dentes. Ele e seus destemidos companheiros vão entrar em ação. E o mundo do crime jamais enfrentou coisa igual. Hilariante. Hilariante no sentido de hilário. De hilarilarie que não é, não é? Nesta sexta, depois do Globo Repórter estreia, O Dentista Mascarado.